E a cineasta Lina Chami está com dois filmes na mostra de cinema deste ano. Os Amigos traz Marco Rica e Dira Paz no elenco. Já São Silvestre passa na sessão que tem também curadoria da Bienal de Arquitetura de São Paulo. O longa será exibido no Vão do Masp, aliás, local bastante adequado para este filme. Você não acha, Lina? Acho. Boa noite. Boa noite. Por que é adequado, para quem não sabe? Olha, o São Silvestre é um filme que homenageia São Paulo. São Silvestre é sobre também, também, hein? É sobre São Paulo e também há a corrida de São Silvestre, que é, por si, só uma viagem por São Paulo. A corrida da largada, a largada da corrida é ali embaixo do Vão Livre do Masp. Então, é uma situação, é um diálogo incrível entre cinema e cidade, cidade e cinema. Quer dizer, o filme, a presença do filme ali, democraticamente, ao ar livre, né? Embaixo do Vão da Minha Charada, ali na Bobarde, né? Do Masp. E mostrando esse espaço urbano, que é personagem ali do filme, é muito lindo. É muito legal. Tem uma câmera que estava com um personagem, com uma pessoa, é isso? É, assim, o São Silvestre é um filme híbrido, ele é um documentário meio ficção, ele tem um ator, que é o Fernando Alves Pinto. E o Nando... Aliás, um ator que sempre aparece nos seus filmes. É, meu ator fetiche, meu querido, querido Nando, Fernando Alves Pinto, fez todos os meus filmes e não escapou desse, né? Que é um filme atlético, digamos, uma atuação atlética. O Nando treinou mais de seis meses para correr. Ele, de fato, correu os 15 quilômetros e correu com uma câmera presa, um barricã preso nele, que por mais que a gente ajustasse e adaptasse, acabou tendo um peso que chega quase a cinco quilos. E ele fez o trajeto todo com a câmera, uma espécie de registro da geografia do rosto pelo trajeto. Porque a corrida, essa é uma corrida muito emocional, né? Ela tem um aspecto muito próprio, ela é uma corrida que vai pelo coração da cidade, passa pelos pontos cardeais da cidade, não é? E, ao mesmo tempo, ela traz aquela pulsação, ela é ano novo, né? Ela é a passagem para o ano novo. Isso. Então, ela vem carregada de sentidos, é uma viagem mágica pela cidade. E ela tem sua dramaturgia, ela tem curvas ali emocionais, né? A largada é uma espécie de esplendor, é exuberante. E aí o cara vai percebendo que a coisa não é tão fácil. E aí tem a famosa subida da Brigadeiro, que é o Calvário, mas que leva a redenção, que é o final. E que é lindo. Que, aliás, foi o que me atraiu a filmá-la. Que eu via as pessoas chegando, eu morava em frente a chegar no prédio do Gasperini, que, aliás, a Bienal de Arquitetura, esse é um prédio de 1958, tombado, modernista, lindo, do Gasperini. E eu desci para ver as pessoas chegarem, eu vi a elite chegar e tal, e aí comecei a ver o povão chegar. E é um momento sublime, a chegada das pessoas, né? É um instante de êxtase, né? As pessoas chegam como deuses, essa chegada é transformadora. E você gravou numa única corrida? Tinha que ser, né? Tem que ir único. Mas aí várias câmeras, como é que foi? Sete câmeras no dia 31, duas unidades Super 16, na largada, uma unidade na largada que se movia para a chegada, uma unidade no centro de São Paulo, que é um lugar emblemático também, né? Uma Alexa no palco da virada, que pega aquele plano famoso, que é o mar de gente, né? Que invade a cidade. E aí eu tinha várias câmeras correndo, eu tinha mais 13 câmeras correndo, que corriam em diferentes circunstâncias. Sensacional. E a câmera do Nando e tal. Então, assim, um estilhaçar de câmeras para filmar a corrida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, para reproduzir a sensação do corredor. Ele é um filme muito especial nesse sentido. Agora, para pouco tempo, assim, nós vamos ver dois filmes seus, pelo menos na mostra, né? Mas, assim, o seu primeiro filme foi de 2001. O Vialax é de 2007. E agora nós vamos ver dois filmes seus. Bom, né? Mas não vamos esquecer o Santos 100 Anos do Futebol Art. Ah, o Santos 100 Anos, claro. Filmo oficial do Centenário do Peixe. É verdade. Que foi em 2012. O que aconteceu agora é que Os Amigos, esse meu outro filme que é um projeto de ficção, um filme com o Marco Rica de Irapaz, um filme sobre amizade, ele, na verdade, foi filmado depois do São Silvestre, mas aí aquelas coisas, um atrasou, o outro adiantou, os dois estão chegando juntos. E os dois estarão na Mostra Internacional de São Paulo. Só que não vão estrear, quer dizer, o São Silvestre estreia esse ano, né? São Silvestre vai ter essa projeção agora, segunda-feira, que, aliás, eu queria convidar todo mundo, né? Às sete e meia ali no Vão Livre do MASP, depois ele tem outras sessões dentro da Mostra. Dentro da Mostra. Os Amigos também está na Mostra, tem algumas sessões, três sessões dentro da Mostra. Agora, o São Silvestre estreia comercialmente junto com a Corrida, o mais próximo do fim do ano, em dezembro, nas últimas semanas, para correr junto, né? Claro. Para estar ali, para pegar esse momento em tal, que a Corrida está muito presente, né? Na mídia, enfim. Os Amigos só no ano que vem? Os Amigos estreia comercialmente em março do ano que vem. Em março do ano que vem. Primeiro semestre do ano que vem. Essa ligação, o Marco Rica, a cidade também, no Via Láctea tem isso também, né? A cidade está muito presente, São Paulo está muito presente no Via Láctea. Não sei porque eu não vi ainda o seu filme Os Amigos. Os Amigos tem uma coisa, o personagem é arquiteto, né? E ele está num dia de semana normal, de trabalho, embora seja um dia especial, porque de manhã ele tem que ir no velório do melhor amigo de infância, que ele não via há muito tempo, e isso transforma um pouco o dia dele, ele está impregnado de lembranças, mas ele está no dia a dia dele de trabalho. E o filme é em São Paulo, retrata, por exemplo, uma tempestade em São Paulo, que todos nós sabemos o efeito de uma tempestade em São Paulo, não é? E a ideia do espaço urbano está lá de novo, quer dizer, ele está de novo muito presente. E é engraçado porque, realmente, Cunha, o São Silvestre também é, eu diria, até uma relação com a concretude da cidade. É interessante, é matéria da imagem, para você ter uma ideia, a corrida em si começa quase que na metade do filme, primeiro tem toda uma preparação, que é mostrar a própria cidade, como ela é e como ela vai ser no instante que der a largada da corrida, que é uma inversão, né? A cidade se curva ao ser humano. Então, essa coisa do entorno está... Eu gosto disso, na cidade se curva ao ser humano. É, se curva, se curva. São Silvestre é um exercício da cidade ceder ao ser humano, né? Mas está lá, São Paulo está muito forte nos dois filmes. É uma coisa inevitável, né? Porque eu moro aqui, as vivências da gente vão para a tela. E o Fernando Alves Pinto também está nos amigos. Está nos dois. O Fernando... A Dira Paz. É, os amigos têm Marco Rica, Dira Paz, Sandra Corveloni, Teca Romualdo. E aí a gente tem as participações super afetivas, Alice Braga, Caio Blatt, Fernando Alves Pinto, Rodrigo Lombardi, enfim. Então, é um filme com vários atores e muitas crianças. Muitas crianças. Muitas crianças. E que tem um peso importante. As crianças têm. As crianças, elas trazem uma força para o filme, essa força talvez do frescor, de um momento da gente em que a gente é mais a gente do que a gente vai sendo conforme a a gente avança, né? A gente, às vezes, vai... Essa ideia de que a gente vai perdendo certas purezas, né? Então, essa ideia do contraponto das crianças no filme, uma vez que o personagem está lembrando do amigo de infância e, portanto, está lembrando dele mesmo nesse outro momento, né? É muito forte. É como se as crianças fossem o fio condutor da história. Eu sempre cito o Jacques Tati, porque Jacques Tati dizia que talvez apenas as crianças e os cachorrinhos possam nos salvar, né? Então, é uma força ali dentro dos amigos, essa presença das crianças. Primeira sessão do São Silvestre, MASP, segunda-feira, 19h30. Isso mesmo. Primeira sessão de amigos. Dia 26, sábado, às 15h para as 10h, 21h45, no Espaço Itaú de Cinema Sala 1. Espaço Itaú de Cinema qual? É o... Na Augusta. Na Augusta. Na Rua Augusta. Legal, né? Com elenco e crianças e tudo. Estaremos lá. E depois a gente fala no final do ano, São Silvestre. E em março a gente volta a falar também com você. Fechado. Fechado. Fechado, como a gente faz todos os anos. Como eu sempre fiz com você. Opa! Obrigado, Lina. Aí. Beijo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.